O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 14 de agosto. Centrais do trabalhador da Prefeitura abrem inscrições para cursos em parceria com o Senai. Rio inicia a campanha de vacinação antirrábica neste sábado. Poemas de trovadores ganham mais espaço em Praça de Nova Friburgo. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Hoje é dia de combate à poluição. Sete milhões de pessoas morrem prematuramente no mundo, todos os anos, por doenças causadas pela poluição do ar. Já a poluição da água causa um milhão e meio de mortes no planeta. Mas será que estamos no caminho certo para reverter essa situação? Se a data tem como objetivo fortalecer a reflexão e o diálogo a respeito de soluções para evitar o processo de degradação ambiental em todo o mundo, parece que caminhamos no sentido contrário. A realidade mostra que, diante das mudanças climáticas, há um agravamento da poluição urbana, como explica o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, os grandes centros urbanos acabam sofrendo mais com a poluição do ar por conta das grandes emissões que tem dentro dessas regiões metropolitanas. Podemos falar da região do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que tem muitas emissões veiculares e tem indústrias instaladas ao redor desses centros urbanos. E onde que a mudança climática entra nesse ponto? Porque a mudança climática está relacionada diretamente com as emissões de poluentes também, principalmente os poluentes climáticos ou até mesmo os poluentes de gás de efeito estufa, que são os principais como CO2 e o CH4, que é o metano, e o N2O. Então, esses poluentes vão intensificar o efeito estufa. Tem diversos estudos que mostram que, dependendo da região, a gente vai ter agravamento de problemas de poluição do ar, por conta da alta concentração de umidade ou altas temperaturas, aquecimento exacerbado, pouca precipitação. Isso pode intensificar a remoção desses poluentes da atmosfera. Além disso, as próprias mudanças climáticas vão causar o quê? Eventos mais extremos. E aí nós estamos falando de secas mais extremas. E secas mais extremas podem causar o quê? Menor deposição úmida de poluentes na atmosfera, ou seja, que é a chuva que vai lavar a própria atmosfera. Nós podemos ter eventos mais críticos relacionados com períodos, principalmente nos períodos mais secos, problemas relacionados com queimadas, que vão emitir muitos poluentes e conseguem viajar por longas distâncias. Nós podemos ter problemas de inversões térmicas, nós podemos ter problemas cada vez mais extremos. Então, a complexidade da mudança climática gira em torno desses eventos mais extremos. Isso, sim, pode afetar a poluição do ar. As mudanças climáticas têm um range muito grande de impactos que vão causar. Principalmente dependendo do cenário que nós estamos analisando. O cenário mais crítico, a gente tem eventos mais críticos, eventos mais complexos, que podem, sim, vir a piorar as questões da qualidade do ar. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. As sete centrais do trabalhador da Prefeitura estão com inscrições abertas para vários cursos em parceria com o Senai. Há ainda vagas gratuitas para as capacitações profissionais que chegam a custar mais de mil reais no mercado. Entre os 13 cursos oferecidos, operador de áudio, desenvolvedor de conteúdo para YouTube, calceteiro, eletricista de obras e almoxarife. As aulas vão acontecer nos turnos da tarde e da noite nas unidades do Senai da Tijuca, Maracanã e Vicente de Carvalho. Terá início neste sábado a campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos. Nesta data, serão contemplados mais de 50 bairros integrantes do primeiro grupo a receber imunização em 127 pontos de vacinação distribuídos pelo Centro, Ilha do Governador, Zona Sul e parte da Zona Norte. O funcionamento é das nove da manhã às cinco da tarde. A campanha acontecerá, como nos outros anos, de forma escalonada, em cinco datas, sempre aos sábados. Vale lembrar que a vacina deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva, que não é notificada em cães e gatos no município do Rio desde 1995 e em humanos desde 1986. Devem ser vacinados na campanha animais saudáveis com idades a partir de três meses e que ainda não tenham recebido a imunização este ano. Localizada na Praça Getúlio Vargas, no centro de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, a Alameda dos Trovadores acaba de ser revitalizada. Novas placas com os tradicionais poemas de quatro versos foram instalados na praça, que agora conta com mais de 100 trovas, que tem como tema Nova Friburgo. Os poemas foram cedidos pela União Brasileira de Trovadores, com participação de autores de diversas partes do país. A presidente da União Brasileira de Trovadores lembra que a cultura da cidade já foi homenageada pela LERJ. Nossa cidade já tem o título municipal de Nova Friburgo, Cidade da Trova. Nós temos um título também que nos honra muito, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. de Jogos Florais de Nova Friburgo, patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A CPI da Transparência vai convocar o prefeito dos campos da UERJ para tentar obter respostas sobre as irregularidades encontradas na cobrança de estacionamento da unidade em dias de jogos no Maracanã. A convocação foi aprovada na reunião desta terça-feira, após a reitoria não conseguir responder as perguntas dos parlamentares sobre a operação do estacionamento. De acordo com o presidente da CPI, deputado Alain Lopes, a UERJ possui 70 irregularidades apontadas pela Controladoria Geral do Estado e o estacionamento irregular é apenas uma delas. Segundo ele, em dias de jogos no Maracanã, a UERJ cobra 50 reais para que as pessoas possam utilizar o estacionamento, mas sem conceder nota fiscal, apenas um comprovante de papel, sem qualquer informação do veículo, data e horário, por exemplo. O parlamentar também relatou que durante a fiscalização na unidade se depararam com dinheiro em sacos e nenhuma transparência na ação. Nós só tratamos hoje de uma, então tem mais 69 a tratar ainda. Essa, em especial, porque nós fiscalizamos em loco e descobrimos todo esse esquema que funciona lá no estacionamento da UERJ. A gente fica triste por não ter recebido as informações de maneira objetiva, mas vamos aguardar os encaminhamentos que farão a reitora e os outros demais servidores para que possam responder, para que nós possamos responsabilizar aqueles que causaram ao horário todo esse prejuízo, porque a gente não pode simplesmente apontar os acusados e não ter nenhuma punição para eles, porque senão daqui a pouco todo mundo vai estar roubando porque sabe que não vai dar em nada. Segundo o Ministério Público do Estado, já existem inquéritos sobre irregularidades no que foi denominado como Folha Secreta da UERJ e eles estão sendo analisados separadamente. Segundo o MP, há indícios de que as contratações estão sendo mascaradas na forma de projetos de extensão. Em relação às denúncias de irregularidades no estacionamento da unidade, a promotora Débora Vicente vai buscar informações com as demais promotorias e trabalhar de forma conjunta com a CPI. Alguns projetos são, na essência, projetos de extensão, outros não. Outros são ações e programas governamentais desenvolvidos pela UERJ por meio de contratações irregulares, o que tem o objetivo, na nossa perspectiva, de mascarar a desestruturação do quadro especial e efetivo do Estado do Rio de Janeiro que tem acontecido nas últimas décadas. Em relação à exploração econômica do estacionamento da UERJ, a sétima promotoria de tutela do patrimônio de cidadania não tem inquérito, mas eu me comprometi com o presidente de analisar no âmbito das promotorias de cidadania, patrimônio público de cidadania, se há um inquérito civil em relação a esse fato e de identificar um inquérito criminal que ele disse que existe desde 2018 e informar a ele qual é a promotoria de investigação penal que trabalha esse inquérito. A reitora da UERJ explicou que assumiu em janeiro deste ano e que desde então vem trabalhando para dar mais transparência e regularizar os processos da universidade. Sobre a questão da cobrança do estacionamento especificamente, ela ressaltou que foi aberta uma diligência interna e a corregidoria da unidade já está apurando as possíveis irregularidades. Eu acho que o tempo não foi suficiente para a gente chegar às melhores condições, inclusive processos de trabalho, organização interna, mas a gente pretende que ainda esse ano a gente regularize as situações que precisam de fato ampliarem na sua perspectiva de transparência e de resultados para a universidade. As contas foram olhadas e a gente viu que era necessário fazer uma diligência, tudo isso a gente está vendo. Então a CPI vem num momento em que a gente já está em curso com as medidas de controle e de estabelecer o bom funcionamento da universidade. A comissão decidiu solicitar a quebra de sigilos bancários e telefônicos dos servidores que atuam no estacionamento, além de extratos desde 2017 das contas que recebem esses recursos e imagem das câmeras da unidade. Segundo o presidente da CPI, o objetivo é casar informações e verificar também a destinação dessa verba. E eles dão aquele talãozinho amarelo, que a gente chama de talão do jogo do bicho, é uma maneira que a gente tem de poder provar através das câmeras, com a entrada de veículos e o pagamento, se bate com o valor depositado em conta e depois a gente quer saber para onde vai esse dinheiro, o que é feito com a destinação dele, porque a UERJ diz que é para benfeitorias, para alcançar aquilo que o recurso que o Estado manda não alcança, mas a gente precisa saber que benfeitorias são essas. Eu vou chamar agora o repórter Paulo Vitor Viviani para saber informações sobre a pauta do plenário desta quarta-feira. Bom dia, PV. Olá, Vicente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Os parlamentares analisam na pauta de hoje o projeto do deputado Tandie Vieira, que autoriza o governo do Estado a conceder aos servidores estaduais a possibilidade de pagamento do valor do imóvel residencial descontado direto em contra-cheque, desde que esse valor não trapasse o limite do consignado disponível. O texto diz também que esse imóvel precisa estar situado no Estado do Rio de Janeiro. E também pode ser instituído no Estado o selo Escola Amiga do Clima, para aquelas instituições que reconhecidamente e comprovadamente façam a conscientização sobre os efeitos e as causas do clima, de alguma forma contribua para a preservação do meio ambiente e também combata a produção de lixo, a redução de resíduos e o desperdício de recursos. Outro projeto em pauta também é o do deputado Munir Neto, que apresentou uma proposta para que o governo do Estado distribua pulseiras de identificação através de QR Code. E nesse QR Code serão disponibilizadas diversas informações dos usuários, crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social e também pessoas que possuam algum tipo de doença crônica. Nessas informações, essas informações contêm um nome completo, um telefone de emergência, se a pessoa faz algum tipo de uso de algum tipo de medicamento, se possui alguma doença, algum tipo de alergia, informações, diversas informações importantes aí do usuário. E o governo do Estado também pode passar a ofertar curso de informática gratuito para pessoas com idade igual ou superior a 50 anos de idade. Essa é a proposta do deputado Luiz Cláudio Ribeiro. E esse projeto tem o objetivo de promover a inclusão digital dessas pessoas que, a partir disso, provém de convênios com os municípios, com instituições privadas e também organizações da sociedade civil. Para a realização desses cursos também serão utilizadas as estruturas das redes de ensinos estaduais, toda a estrutura, todo o espaço, toda a sala de aula. A discussão desses projetos e de outros projetos também você pode acompanhar a partir de três da tarde ao vivo aqui na sessão plenária, aqui na LERJ. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Carapê Bus está com sol, 18 graus nesse momento. Macaé também com sol, 14 graus. Teresópolis, céu azul, limpo, com sol. Mais 11 graus, bastante frio. Sumidouro também com sol e 13 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Central do Brasil. O dia amanheceu com sol, com bastante frio, 14 graus hoje pela manhã. Nesse momento faz 16 graus. A máxima prevista para hoje é de 21 graus. O alerta de ressaca permanece. Ontem, infelizmente, um idoso de 75 anos morreu no costão do Leme, depois de ser levado por uma onda. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho